Olá, meu nome é Márcio Teixeira e eu quero te dar as boas-vindas no meu canal de YouTube e que o Senhor possa falar com você nesse canal, nessa palavra. Antes de eu começar a palavra de hoje, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e clicar aí no sininho de notificações. Por quê? Porque toda vez que você faz isso, o YouTube avisa quando eu posto um vídeo novo. Seguinte, um princípio importante da palavra de Deus. Deus esconde verdadeiros tesouros na sua palavra, principalmente na geografia da Terra Santa. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e se deparar com um evento super importante, procura em outros locais da Bíblia, se aquele mesmo local, existem outros eventos importantes. Porque, via de regra, quando existe uma aglomeração de eventos importantes no mesmo lugar, pode ter certeza, pode desconfiar que naquele local Deus está escondendo uma mensagem muito profunda. E é isso que eu quero descortinar pra você hoje, em um desses lugares, chamado Betânia. Na Bíblia, nós temos dois lugares com o mesmo nome, Betânia. Nós temos a Betânia onde Lázaro morava. Lembra da história de Lázaro, quando Jesus ressustou, que era irmão de Marta e Maria? Essa Betânia, ela ficava bem coladinha em Jerusalém. E tem uma outra Betânia, chamada Betânia Além do Jordão. É sobre essa Betânia Além do Jordão que eu quero conversar hoje, nesse vídeo. E pra isso, eu quero abrir a Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 28. Olha como a Bíblia, ela é incrível. Em um versículo somente, veja quanta coisa a gente pode aprender. Nesse versículo está escrito. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João Batista estava batizando. Olha, quando a Bíblia dá um endereço específico, e nesse endereço tem um evento específico, e nesse evento específico tem uma pessoa de extrema importância, será que Deus está falando alguma coisa pra gente? Claro que está. E estas coisas que aconteceram em Betânia, o que é que ele está narrando? Ele, obviamente, está narrando do evento do batismo de Jesus. O batismo de Jesus, ele é tão, tão importante, que ele é citado nos quatro evangelhos. E se você parar pra ler os quatro evangelhos, nesse local do batismo de Jesus, você vai notar que Mateus, Marcos e Lucas fazem uma menção sobre o batismo diferente de que João faz. E é nesse ponto que eu quero tocar com você. Quando a gente fala dessa Betânia, além do Jordão, nós estamos lidando com um local de extrema importância na história de Israel. E eu tenho um mapinha 3D aqui, bem simplório, que eu vou mostrar pra você, aonde fica esse local. E o porquê que esse local é identificado como Betânia, além do Jordão. Fica nesse pontinho aqui, veja, a terra de Israel, ela tem aqui em cima o Monte Hermon, no norte. Aqui tem neve eterna, ou seja, ela vai ter gelando, alimenta o Mar da Galiléia aqui no norte. E o Mar da Galiléia, ele vai com o Rio Jordão e deságua no Mar Morto. A Betânia, que nós estamos falando, ficava aqui, nesse local, mais ou menos aqui. Ou seja, ao norte do Mar Morto. E bem ao sul do Mar da Galiléia. Se você for a Israel hoje, você vai ver que no sul do Mar da Galiléia, existe um local de batismo. Existem pessoas que acreditam que Jesus foi batizado ali. Ali é um local mais bonito, tem muita vegetação, o rio é limpinho. E o porquê que eu estou falando isso? Porque o rio, quando sai, veja, o Rio Jordão nasce aqui, no norte, como eu falei, e ele deságua no Mar Morto. Então, quando ele está aqui nessa área da Galiléia, a água é bem clarinha. Porque ele ainda não sofreu, obviamente, o impacto que a terra barrenta dessa área do vale do Rio Jordão possui. Então, aqui é um tipo de Rio Jordão. Aqui é uma água completamente diferente. Mas, quando a gente conhece um pouquinho mais de arqueologia, o porquê que eu estou apontando esse local da Betânia além do Jordão, aqui, nesse ponto aqui do mapa. Veja, como eu falei, existem aqueles que acreditam que é aqui em cima, no Mar da Galiléia, e aqueles que acreditam que é aqui embaixo. Mas, existe uma cidade chamada Madaba, ela não consta na Bíblia, ela fica na Jordânia. E eu tive a possibilidade de conhecer isso, eu fui pessoalmente e vi isso com os meus olhos. Existe uma igreja em Madaba, na Jordânia, onde foi... Igreja, se não me falha a memória, é São Jorge. Onde foi descoberto um mosaico que foi dedicado a essa igreja do período bizantino no dia 20 de novembro do ano de 542. Nesse mosaico, ele é extremamente rico de detalhes. Rico em detalhes de localizações de Jerusalém. Por exemplo, tem os portões de Jerusalém, estão ali descritos, estão assinalados, que são detalhes importantes. E existe nesse mesmo mapa, um local chamado Berhabara. Berhabara é um local conhecido como o batismo de Jesus. E nesse mapa, consta uma informação de que nesse local, nesse ponto, era o ponto onde João Batista batizava. E portanto, o local que Jesus foi batizado por Jordão. O local onde Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, que é o evento que nós lemos aqui na Bíblia. Muito bem. O que isso tem a ver conosco? Primeiro lugar, Berhabara, se a gente for ver no hebraico, significa o local da travessia. O local, a casa da travessia, o ponto da travessia. E para que a gente possa entender a profundidade do que eu estou tentando explicar, nós precisamos voltar um pouquinho na história da Bíblia, lá para o livro do Êxodo. Então vamos mudar um rápido panorama. Nós sabemos que o livro do Êxodo, ele conta a história da saída do povo de Israel, que estava no Egito, e se encontra com Deus no Monte Sinai, certo? Muito bem. Existe um paralelo de eventos, né? Então, por exemplo, o livro do Êxodo, ele na verdade não começa no capítulo 1 do livro do Êxodo. Ele começa em Gênesis, quando José é levado para o Egito, e depois os irmãos vão para o Egito, e ali tem aquela reconciliação, eles vivem ali, José morre, aquela geração vai crescendo, 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 isso multiplica, e aí começa o livro do Êxodo. O livro do Êxodo, ele demonstra algo interessante, que é o período quando o povo é escravizado pelo faraó que governava a terra do Egito. Espiritualmente falando, existe uma simbologia por trás disso, onde a vida na escravidão do Egito é um símbolo da nossa vida no pecado. Faraó simboliza a pessoa do Satanás, que escraviza o ser humano debaixo do pecado, e aquela escravidão serviçal a faraó é um símbolo da vida de uma pessoa longe de Deus. Então nasce, nesse contexto de escravidão, um bebezinho chamado Moisés, que é trazido para o palácio de faraó, e ele cresce naquele palácio, depois ele mata um egípcio, ele foge, vai viver na terra em Midian, que hoje é na Arábia Saudita, e depois, depois de 40 anos que ele está vivendo ali, Deus manda ele de volta para tirar o povo da escravidão, para libertar o povo das garras de faraó e trazer de encontro ao monte Sinai. Essa é a figura de Cristo, que foi enviado por Deus para libertar o povo da escravidão de Satanás, e trazer esse povo até a presença de Deus. Por isso ele diz, em João capítulo 14, versículo 6, que eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Então Moisés é uma figura da pessoa de Cristo, que veio libertar. Muito bem. Quando esse povo sai do Egito, nós lemos no livro do Êxodo, que Deus realiza um milagre fantástico, que é a abertura do mar vermelho. Lembra que a multidão passa pelo mar vermelho e quando os egípcios estão passando, Deus fecha e os egípcios morrem. Essa é uma figura de um batismo que acontece quando você é salvo. Quando você é salvo, você passa pelas águas do mar vermelho e é como se fosse uma entrada no início da sua caminhada com Cristo. E ali você vai até o conhecimento da pessoa de Deus no Monte Sinai e no Monte Sinai, Deus manda o povo caminhando para a terra prometida. Tem o encontro no Monte Sinai, no capítulo 19, e Deus dá as leis, ele entrega o tabernáculo e no Sinai, o povo se encontra com Deus. Depois eles ficam 40 anos no deserto, fruto de um castigo que Deus dá e depois eles chegam até o Monte Nebo, até as planícies de Moab, onde se encerra a vida de Moisés. Capítulo 34 de Deuteronômio é onde nós vemos a morte de Moisés e obviamente Moisés não narrou a sua própria morte. Quem escreveu esse trecho deve ter sido o seu sucessor Josué. Não se sabe, mas eu acredito. Quando a gente lê a história e o momento da morte de Moisés, aliás, eu conheci esse local. A Bíblia diz aqui que foi no Monte Nebo, olha só. Então subiu Moisés das campinas de Moab ao Monte Nebo. Sabe onde é que fica isso, gente? Deixa eu te mostrar. Fica bem aqui, olha. O Monte Nebo fica nesse localzinho aqui, olha. Então o povo chegou nesse local aqui, olha. As campinas de Moab e Moisés sobe aqui. E Deus chama ele para o alto da montanha para ele morrer nesse ponto aqui. E por quê? Porque Deus havia dito que ele não entraria na Terra Prometida, mas ele veria a Terra Prometida. E desse ponto aqui, você avista toda a Terra Prometida, que seria esse ponto, toda essa pedação aqui. E é interessante que em dias claros ali, sem névoa, você consegue ver inclusive até o mar Mediterrâneo. Eu estive lá, gente. Eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar. E é simplesmente espetacular. E o curioso e o simbólico disso é o seguinte. Quando você está aqui às seis horas da tarde, o sol está se pondo aqui. Ele nasce aqui e se põe aqui. Então quando Moisés... A Bíblia não fala o horário que Moisés estava lá, né? Mas simbolicamente é um local onde ele estaria vendo o pôr do sol. E o pôr do sol, a gente sabe que é uma figura da passagem, né? Onde se acaba a luz e você adentra nas trevas. Ou seja, é um local onde ele estava vendo não só a promessa, mas ele estava vendo o quê? A própria morte. De novo, eu não sei o horário. Eu não falo o horário. Mas eu estou supondo. E eu estou supondo isso porque eu tive uma experiência de conhecer esse local justamente na hora do pôr do sol. E é tão tocante. Eu vou botar uma foto para você ver. É muito tocante você ver o sol se pondo ali porque literalmente ele se põe muito próximo ao local onde está Jerusalém. E isso é muito significativo porque o nosso futuro, a nossa vida é a Nova Jerusalém. É a eternidade com Deus. É um dia experimentar a entrada na Nova Jerusalém. Não é isso que a Bíblia diz? Pois é, muito provavelmente Moisés teve exatamente essa mesma experiência de ver o futuro que era a Terra Prometida. Da mesma forma, Deus nos promete que um dia nós entraremos na Terra Prometida. E olha só que interessante que a Bíblia está dizendo. Então subiu Moisés das campinas de Moab ao Monte Nebo, ao cume do Pisga, que está de fronte de Jericó. Ou seja, ele estava nesse ponto aqui, olhando para cá. Então o texto está dizendo que Jericó estava nesse local, porque ele estava de frente para Jericó. Isso é muito importante você observar, porque quando a gente lê em João 1, 28, em algumas traduções a gente lê como Betânia além do Jordão. Ou seja, quem está falando, está falando do lado de Jerusalém, do lado de cá do Rio Jordão. Entendeu? Porque ele estaria indo além do Jordão. Então quando você está lá na Terra, então quando você está ali naquele local, você tem que atravessar a fronteira de Israel para entrar na Jordânia, para então chegar no local onde eu quero falar agora, que é a travessia do Jordão. Em Josué, capítulo 3, diz aqui no versículo 1, Levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão. Ele e todos os filhos de Israel e pousaram ali antes da passagem. Ao fim de três dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram o povo. Quando vi a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitam a levam, parti vós também ao lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela. Ou seja, fica longe da arca da aliança, mas segue a arca da aliança. E não se achegueis, conheces o caminho pelo qual é a vez de ir, porque este é um caminho que nunca passasses antes. Gente, isso é muito significativo. O que Josué está instruindo o povo, olha só. Vocês vão seguir, quando os levitas passarem com a arca, vocês sigam essa arca. Mas fica um pouco distante, não chega muito perto. Por quê? Porque era perigoso. Lembra que era da glória de Deus que aquilo representava? Josué estava falando com o povo. Então, no versículo 13, Josué está falando com o povo. E ele fala o seguinte, olha. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, está vendo? Josué frisando quem é o Senhor? Ele é o dono, ele é o Criador, ele quem manda, obedece. Pousarem nas águas do Jordão serão elas cortadas. As águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Aí pula para o versículo 17. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. Ou seja, eles começaram a atravessar, eles botaram o pé, as águas pararam, eles andaram mais um pouquinho, pararam no meio do Jordão e ali eles ficaram e todo o povo entrou. E a arca da aliança ali no meio, no meio do Jordão. E eu me perguntei, mas o Senhor, o que isso aí quer dizer? Aí Deus começou a revelar umas coisas muito, muito interessantes. Vamos lá, de volta ao capítulo 25 do livro do Êxodo, quando Deus dá a arca da aliança. O que significa a arca da aliança? Talvez você ainda não tenha podido assistir os vídeos do estudo do tabernáculo, mas eu tenho um estudo só sobre a arca da aliança. Mas a arca da aliança, ela era composta... Deixa eu tirar aqui um barulhado que tem que ver. Ela era composta de duas partes. Primeiro dessa caixa aqui embaixo e depois dessa tampa aqui em cima. Essa caixa, ela era feita de madeira de acássia. Madeira de acássia e depois ela era revestida de ouro puro. Isso é um claro simbolismo da pessoa de Cristo. Por quê? Porque a madeira de acássia, ela era uma madeira que não se corrompia. Uma madeira que existia no deserto. Então, ela não apodrecia por causa das intempéries, das variações de temperatura que existem no deserto. Você sabe que é muito quente de dia, muito frio à noite. Não tem umidade, mas aí sobe a umidade fruto do reflexo do calor, etc, etc. Mas essa madeira não apodrece. Assim, Cristo também nunca apodreceu depois de sua morte. Ah, Márcio, mas é um termo muito duro, mas essa é a verdade. E não só isso. A Bíblia fala que Jesus é a videira verdadeira. A videira é uma madeira que está no solo. Da mesma forma que a madeira de acássia estava no solo. Então, a madeira é uma figura da pessoa de Cristo. O ouro é uma representação da pureza e da divindade daquilo que existe aonde? Na eternidade com Deus. Então, é Cristo revestido da divindade de Deus nesse baú que continha a palavra, continha a vara de arão e continha o maná. Não vou chegar nesse ponto, não quero ir muito mais além. Quero que você conheça e depois estudo no tabernáculo. Mas essa parte aqui de cima, ela era feita de ouro maciço. E ela tinha duas partes. Primeiro, a sua base. Vou chegar aqui bem pertinho para que você possa ver. Essa base aqui, ela era chamada de propiciatório. E aqui você vê dois anjos que são querubins. Se você for estudar em Ezequiel capítulo 1, você vai ver que querubim, ele tem uma descrição bastante específica. E ele era o anjo que estava mais próximo do trono de Deus. Esse local chamado propiciatório, que é o local propício. Propício para quê? Porque era aqui que o sumo sacerdote trazia o sangue que era aspergido uma vez ao ano no dia de Yom Kippur para perdão dos pecados da nação de Israel. Desse ponto, Deus falava. Ele vinha na glória de Deus, no lugar santíssimo, no santo dos santos, no tabernáculo. E desse ponto, ele falava com Arão, ou sumo sacerdote. Esse local aqui, na tradução em inglês, é chamado de Mercy Seat. Ou seja, o assento da misericórdia. Que é uma simbologia do trono de Deus, onde Deus está assentado. Então, essa peça que existia em cima da Arca da Aliança, era a própria representação da pessoa, da glória de Deus. Então, quando a Arca da Aliança estava sendo carregada, você tem que entender que ele estava carregando a glória e a representação da glória de Deus. Lembra que eu li que o Senhor, o Senhor criador dos céus e da terra, aqui, como estava em Josué? Então, eles estavam carregando o próprio Deus, a simbologia do próprio Deus. A Bíblia diz que Jesus era a imagem de Deus. Se Jesus era a imagem de Deus, nós temos, no meio do Jordão, no local da travessia, a pessoa de Cristo representada ali. E se a gente está... se eu falei para você ainda há pouco que a entrada no Rio Jordão, o local da passagem, era o local para a entrada da Terra Prometida. E você tem a Arca da Aliança sendo segura pelos levitas, representando a pessoa de Cristo. E sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que você não entra na eternidade se você não passar por Cristo. Foi o que ele falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, você tem que passar por Cristo. E isso está claro e inequívoco nessa passagem de Josué, de uma forma simbólica. Segundo a Reis, capítulo 2, nós lemos uma história de um profeta fantástico do Antigo Testamento, chamado Elias. Elias estava exatamente nesse mesmo local. Como é que eu sei? Vamos ler aqui. No versículo 3, diz o seguinte. Aliás, no versículo 4. Então Elias disse, Eliseu, fica-te aqui. O Senhor me enviou a Jericó. Porém, Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim, eles dois foram a Jericó. Lembra de eu falar onde estava Jericó? Bem aqui, do outro lado da travessia. Jericó está aqui. Então Elias e Eliseu estavam nesse ponto que nós vemos aqui nesse maquinha. Muito bem. E no versículo 5, a gente continua lendo. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e perguntaram, Sabes o que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhes disse, fica-te aqui. O Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Aí olha o versículo 7. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância, em frente do lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Onde é que eles estavam? Eles estavam em Jericó e foram em direção ao Jordão. E aqui, olha, diz o seguinte. Eles pararam junto ao Jordão, certo? Versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Lembra do local da passagem? O Elias estava exatamente indo para o mesmo local da travessia da Arca da Aliança. Só que agora a gente lê ele de Jericó, voltando para o Jordão, ele abre e passa e atravessa além do Jordão. Então, lembra, Betânia além do Jordão, e ele divide as águas também. E no versículo 11, indo eles, andando e falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, Elias subiu num redemoinho. Ou seja, daquele local, na travessia, ali pertinho, Elias foi tomado para o céu num carro de fogo. Isso é muito tremendo. Sabe por quê? Porque Elias não conheceu a morte. Gente, essa é uma figura do arrebatamento. Ou seja, quem tem aliança com Deus e tem o fogo do Espírito em si, será arrebatado, será retirado e não verá a morte. Olha que incrível, no mesmo local da travessia, onde estava a Arca da Aliança. E tem uma outra história, eu estou chegando pertinho do fim, para não cansar você muito. Logo depois, no capítulo 5 de 2ª Reis, nós lemos a história do general Namã. Namã, ele é um general sírio. Ele ocupava o mais alto cargo do exército sírio. E ele tinha um problema sério de saúde, que ele tinha lepra. Lepra, naquela época, era uma sentença de morte. O cara, ele ia morrer. Veja, um general, ele ocupa um cargo de uma nação como a Síria, naquela época. Era tão tremendo, era tão poderoso. E ele é um homem soberbo, cheio de arrogância. Mas debaixo daquela roupa, debaixo daquela pompa, debaixo daquela posição, ele guardava um segredo. Que ele tinha uma sentença de morte. Sabe, a honra desse mundo, sem Cristo, é uma sentença de morte para um homem. E é interessante que quando você vai lendo a história do general Namã, ele tinha uma escrava judia que falou para ele, olha, vai lá e se encontra com o profeta, que ele vai te dar a solução para o seu problema de saúde. E eu acho tão lindo essa passagem. Uma vez eu lembro do pastor Jeremias pregando sobre isso e ele falou essa mensagem. Nossa, como me tocou. Ele falando, sabe, essa menina, ela tinha tudo para odiar aquele general, cara. Ela tinha tudo para odiar aquele general. Ela podia guardar o segredo da cura do general. Mas ela abriu seu coração e falou, olha, existe uma cura. E a cura está com esse profeta que mora ali no Jordão. Ali naquele mesmo local. E a Bíblia diz que ele foi naquele encontro com o profeta e ele ficou indignado, porque o profeta nem foi estar com ele. Ele falou, olha, manda ele mergulhar sete vezes no rio lá e ele vai ficar bom e tal. E ele ficou irado, porque ele falou, cara, os rios lá onde eu moro são mais limpos, as águas mais gostosas. E eu pude entender isso na prática quando eu visitei esse local. Porque, de fato, gente, entenda o seguinte. O curso do Rio Jordão... Deixa eu ver, está de cabeça para baixo. O curso do Rio Jordão, quando ele passa do Mar da Galileia, ele entra nesse vale. Esse vale aqui é barro puro, é deserto. Então, a água que é limpa, era cristalina aqui, nesse ponto aqui, ela é barrenta, suja pra caramba. E eu lembro quando eu estive lá e eu olhei para aquela água e falei, o quê? Não entra aí mais de jeito nenhum. E eu entendo o que o general estava querendo dizer. Porque a água era urgenta, cara. Era aquela barra horrível, né? Mas... Olha como é linda a palavra. Ele se despiu da arrogância dele. Ele se despiu da condição de poder que ele tinha. E ele mergulhou no local onde um dia estava a Arca da Aliança, que representava Cristo. Sabe quando a gente despe da nossa arrogância e mergulha nas águas de Cristo? Que muitas vezes as pessoas desprezam, acham que é coisa de gente pequenininha, coisa ridícula, que desprezam a palavra de Deus. Mas eles esquecem que é justamente lá que está a cura para a vida deles. Namã tinha um problema eterno, de morte eterna. Mas ele foi curado nas águas onde Cristo um dia se batizou, onde a Arca um dia esteve. Foi ali que ele foi curado. O que Deus está comunicando para a gente é que você é curado quando você se despe da tua arrogância e você mergulha na humildade de Cristo. Isso é uma figura maravilhosa, maravilhosa desse local chamado Betânia além do Jordão. Mas aí a gente chega no batismo de Jesus. E aí, gente, que Deus fala poderosamente no nosso coração. Estou me segurando aqui que Deus vai falar conosco já já. E eu quero abrir a Bíblia aqui em João capítulo 1. E eu vou chamar você a estar atento a alguns aspectos. Se você for ler, leia depois com calma, mas no versículo 21 as pessoas estão perguntando e questionando João. João, quem que é você? E aqui a gente lê, perguntaram, então quem és? És tu Elias? E ele disse, não sou. E por que eles perguntaram se ele era Elias? Por que ele estava batizando exatamente no local de onde Elias tinha acendido aos céus? E eles estavam pensando que Elias tinha voltado para proclamar a vinda do Messias. E ele falou, não, eu não sou. Eu sou quem? Eu sou aquela voz que clama do deserto, que o profeta Isaías falou. E mais para frente ele fala, eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. E aí Jesus é batizado naquelas águas. E ali, e aí que eu quero chegar. Nesse ponto que eu queria chegar. E eu falei isso tudo para preparar o seu coração para você ouvir isso. O que eu não falei até agora, e que é muito fantástico quando você estuda a história de Israel, é o seguinte. Esse local aqui, onde Jesus se batizou, onde o povo atravessava, bem aqui, é conhecidamente o local mais baixo da terra, ou seja, o local abaixo do nível do mar, mais baixo. Ali tem uma lama horrível. Mas foi nesse lugar que Jesus foi batizado. Por que será que ele foi ali? Porque existe uma simbologia por trás do batismo de Cristo. Ali é o único local, na escritura inteira, onde a trindade se manifesta. Ela se manifesta na pessoa de Deus Pai, falando, esse é o meu filho amado. Ele se manifesta na pessoa de Deus Filho, indo pessoalmente se batizar. E ele se manifesta no Espírito Santo de Deus, que desce e repousa sobre Jesus, como a forma de uma pomba. Ele não era uma pomba, era só a forma. E eu fiquei meditando, e demorou muito tempo para cair a ficha. E Deus falou ao meu coração, Márcio, esse é o local. E por quê? Porque ali é o lugar da nossa morte. Cada um de nós vai chegar nesse ponto um dia. Você vai morrer um dia. Eu vou morrer um dia. Mas mais profundo do que isso, está no fato da pessoa que vive no seu mais baixo, na miséria do seu pecado. Você pode descer o mais baixo que for, no pecado mais absurdo que for. E lá, Deus te alcança. Lá, a trindade vai toda buscar você. O amor de Deus, ele é capaz de descer nos lugares mais baixos, aonde chega o ser humano, para de lá resgatá-lo. E veja a figura tão linda, que Jesus quer resgatar esse homem, desse lugar mais baixo, para que ele não pereça. João 3,16, ele fala, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu filho, para todo aquele que nele crê não pereça. Jesus batizando naquelas águas sujas, para os olhos dos homens, é o mesmo que ele resgatando o pecado, você do pecado. E não importa o tipo de pecado. Não existe pecado que Cristo não possa perdoar. Não existe pecado que a graça de Deus não pode te perdoar. Sabe, na mão, não tinha aquele problema da morte? Deixa eu te falar. Cara, você também tem. Eu também tenho. Nós vamos morrer, cara. E o homem, sem Cristo, está destinado a morrer eternamente. Sabe, quando a gente lê a história da Arca da Aliança ali de pé, e fala que eles passaram a pé seco e entraram. Sabe por que eu creio que isso é um detalhe que existe ali? Porque a lama, porque a lama, ela representa o pecado, cara. E a Bíblia diz que no céu, na eternidade com Deus, não vai entrar pecado. Então, ele fez questão de dizer que na entrada da Terra Prometida, na entrada eterna, você vai dar de cara com Cristo e a tua vida vai estar lavada. E nesse local, lembra que eu te falei, que é pertinho do Mar Morto? Sabe o que Deus está querendo dizer para você, cara? É o seguinte. Das duas, uma. Ou você entra na Terra Prometida, de mãos, seguindo a Cristo. Ou a tua vida é levada ao Mar Morto, cara. Ou você termina aqui, onde não há vida. Sabe o que isso significa? Uma figura do inferno. Onde haverá choro e ranger de dentes para sempre. Então, o que Deus está querendo te mostrar, está querendo falar, é que nesse local, Ele pode te encher com fogo do céu. Que te tira das tuas circunstâncias. Que te tira da lépa de Namã. Que tira da lama onde você está. Do lugar mais baixo onde você esteja. Para a salvação eterna. E quando eu lembro da história do filho pródigo, talvez você seja um filho pródigo. Talvez eu esteja falando para alguém que está afastado de Deus. Talvez você está assistindo aqui e você está achando que esse cara está falando é para mim. Estou mesmo. Estou falando para você que está longe de Deus. Estou falando para você que acha que isso aqui é uma grande balela. Estou falando para você que está do alto da sua arrogância como um general Namã. Você tem a glória desse mundo. Você tem as riquezas. Você tem a opulência. Você tem a posição. Mas você está podre, cheio de lepra. destinado a morrer. E destinado a viver para sempre longe de Deus. A não ser que você desça desse seu patamar. Se humilhe e mergulhe na graça de Cristo. Mergulhe no amor de Deus que te alcançou no local mais baixo. E veja Namã com toda a grandeza dele como general sírio. Olha a dualidade. Com toda a grandeza que o mundo dava a ele ele desceu no mais profundo da sua existência. Vestido da sua arrogância. E se não fosse aquela menininha para alertar. Se não fosse uma pessoa desprovida da sua mágoa falando para você para aquele general cara, faz isso. Vai lá fala com o profeta. Namã teria morrido e nunca teria conhecido o poder de Deus. Então olha eu me coloco como uma pessoa como aquela menina que está falando para você desce do cavalo da tua arrogância desce da opulência dessa glória do mundo que não vai te levar a nada e mergulha nas águas da humildade de Cristo. Conheça o amor de Deus. Cara, o que ele fez por nós na cruz é difícil de descrever mas todo esse vídeo ele ele chega nesse ponto sabe que o amor de Deus ele é poderoso para alcançar a nossa vida no mais baixo onde nós estejamos e o amor dele é tão tremendo tão incrível que vai a trindade atrás de você a trindade cara de tanto que ele te ama e de tanto que ele quer você entrando na terra prometida então que essa palavra de hoje cara ecoe no teu coração que essa palavra de hoje chame você de volta a Deus cara chame você de volta para o Senhor dos Exércitos chama você de volta aos pés da cruz ao arrependimento a sair da circunstância em que você está e é você que dá o primeiro passo ele já fez o delicado ele já subiu naquela cruz ele já fez a parte dele agora é a sua parte como o general na mãe ele desceu do cavalo se despiu das suas roupas e mergulhou no Jordão então me perdoa eu procuro diante de Deus eu procuro segurar minhas lágrimas mas é muito difícil quando eu lembro o que ele fez por mim quando eu lembro de onde eu saí a trindade foi me buscar e a trindade pode buscar você e era essa palavra de hoje que eu gostaria de compartilhar com você se você não é essa pessoa envia esse vídeo para alguém que está afastado de Deus envia esse vídeo para alguém que precisa se reencontrar com Cristo que precisa se reencontrar a palavra de Deus ela é tão fantástica ela é tão infinita tão maravilhosa e tão poderosa que o Senhor está pronto para te receber de braços apertos mas você precisa dar o seu passo então eu espero que o vídeo de hoje tenha sido abençoador na sua vida tenha falado com você no seu coração e que seja um vídeo que transforme a tua história em nome de Jesus eu oro amém amém e louvado seja o nome do Senhor se esse vídeo tocou o seu coração não deixe de colocar em sua mensagem compartilhe o que Deus falou no seu coração compartilhe com as pessoas espalhe esse vídeo seja um co-participante no espalhar da palavra de Deus comigo que eu tenho certeza que Deus vai levar esse vídeo no coração daqueles que precisam ouvir a palavra de salvação e de reencontro com Deus tá bom Deus te abençoe e obrigado por você estar comigo aqui até o próximo Tchau